Oi pessoal, hoje a gente tá aqui para aprender a fazer uma florzinha de feltro, tá? Essa florzinha que vocês estão vendo, que ela é feita em feltro rosa, as folhinhas com feltro verde e tem essa pérolazinha no centro, tá? Ela fica bem bonitinha, você pode aplicar em bolsa, em tiara, pode estar aplicando em blusas também, fica bem bonitinho e aonde só a imaginação mandar, né? Então a gente vai precisar o que? De uma tesoura, aqui tem um molde onde eu fiz aqui, né? Um círculo em cima do feltro rosa, recortei, tá certo? Botei em cima do feltro, risquei em volta, cortei um círculo normal, tá? No caso, dois pedacinhos de feltro verde para fazer a folha, que eu vou estar ensinando a vocês, bem simples, não precisa nem de molde, né? E aqui, vocês estão vendo que ele tá já cortadinho, que eu já deixei assim para adiantar. Depois de cortar o círculo, né? Com o auxílio de uma tampinha, você vai cortar esse círculo em espiral, vai cortando, vai entrando, né? Até o finalzinho aqui, deixei mais ou menos na largurinha de um centímetro e meio, mais ou menos, tá? E ele vai ficar assim, ó, em espiral, tá certo? Então agora eu vou estar enrolando a florzinha para estar explicando melhor para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, deixa eu chegar para cá, a outra florzinha e a tesoura, vamos lá. Então você começa aqui pela pontinha onde você começou a cortar, tá? E a gente vai enrolar. Vira essa pontinha para dentro e começa a enrolar mesmo assim bem fininho, tá? Vai enrolando, vamos lá. Eu vou enrolando aqui pelo fundo, né? Porque eu vou vendo, para não ficar torto. Fundo com fundo aqui, bem certinho, tá? Vai estar segurando assim, fica mais fácil. Então vamos lá. A gente vai enrolando, você vai ajeitando com a própria mão. Não tem mistério, tá, pessoal? Se você achar que tá muito torto, você desenrola, enrola novamente. Eu tenho certeza que você vai conseguir, vai ficar bem certinho. Quando chegar no finalzinho aqui, essa abinha aqui, que sobra, é a partezinha aqui do fundo. que você vai passar uma colinha aqui e ela vai ficar coladinha. Bom, aqui já tá a nossa florzinha aqui no formato, tá certo? Aí aqui você vai colocar uma cola quente, a pérolazinha no centro, ok? E ela já tá quase pronta. Agora vamos lá cortar a folhinha. Na folhinha aqui, você pega esse pedacinho de feltro, dobra e você vai fazer o que aqui, ó? Assim. Certo? Você vai cortar com esse formato aqui. Quando você abrir, a folhinha tá pronta. Certo? Vamos pôr aqui embaixo. Tudo coladinho com cola quente, tá, pessoal? Não peguei a cola quente agora, mas você cola com cola quente ou cola universal, também pode ser. Aqui eu cortei a outra folhinha, tá certo? E a gente coloca aqui embaixo. E tá pronta a nossa florzinha. E você pode estar usando aonde você preferir, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!